Isso que foi feito aí no grupo, se fosse com ele ele não gostaria, a vida de cada um é a vida de cada um. E já tem uma advertência, tá? Ele não ia gostar de que fizesse isso com ele. Então, a finalidade do grupo aqui, o grupo tem um único objetivo, que todos sabem qual é. Então, todo mundo tem direito de cometer um erro, às vezes enviar alguma coisa errada, cair em algum grupo errado, mas tem o direito também de ir lá e se justificar e pedir desculpa, né? Então, que ele venha no grupo, entendeu? De redimir do cometido dele, do erro dele. E já tem uma advertência, tá? Então, já está divertido. Então, quer dizer, mais dois erros é automaticamente excluído no grupo sem comentários, entendeu? Qualquer um é a mim, não é só porque sou ADM, não. Posso cometer erros e falhas também, mas me redimir do erro. Porque muitas vezes eu já postei coisas em grupos que são indevidas, não indecentes, e que mexam com a moral dos outros, mas coisas que não é apropriado para determinados grupos. Então, você vai tocar na tela, vai enviar alguma mensagem para alguém, ou alguma figurinha ou vídeo, e sem querer cai em algum grupo. Isso pode acontecer, mas pedir perdão e redimir do erro também é válido, tá? Então, que fica aqui a primeira advertência. Então, mais duas cometidas é excluído automaticamente do grupo. Vili, meu amigo, gosto de você pra caramba. Fomos vizinhos, te conheço, tu é gente fina pra caramba. Mas o vacilo aí foi sinistro, tá bom? Desculpa aí, mas essa advertência é pra que todos os membros fiquem atentos, inclusive nós, ADMs. Entendeu? Estamos sujeitos a isso também. Mas se redimir do nosso erro, é justo. Tá bom? Fica a dica aí. Fica com Deus, fica à vontade aí. Só conserta o que você fez aí, tá bom? É verdade, é verdade, Valt, é verdade, grupos, grupos não é pra isso. Tem que rever isso aí, tá? Os administradores aí. Tá bom? Mais uma vez, um bom dia a todos. Exatamente isso. Eu e o outro rapaz lá que eu esqueci o nome dele, somos ADM do grupo. E estamos atentos a esse tipo de conflito aí. Não queremos isso no grupo, de forma alguma. De forma alguma vai ser aceito. Entendeu? Então, acredito que ele tem sim que vir aqui se redimir, como cidadão angrense, como uma pessoa que trabalha no governo, no turismo. Nada contra a pessoa dele, mas o que ele fez foi de tamanha falta de respeito com o próximo. Até porque ele é uma pessoa do governo. Entendeu? E a gente tem que olhar pra trás a nossa vida passada, se não tem esse tipo de erro ou algum outro também. Então, antes de apontar o dedo pro seu irmão, olha pra trás e vê o seu passado, se tá limpo. Mesmo que tiver. Porque nem Jesus aponta ninguém e não condena ninguém. Entendeu? Então a gente tem que fazer essa verificação aí. Será que o passado de quem julga é limpo? A ponto dele ser um Deus pra poder se expor dessa forma, expor a vida das pessoas? Um tanto ridículo. Que é expor, vai lá, coloca como você falou, Rodrigo, no face dele. Põe lá na página do governo, lá no site da prefeitura, entendeu? Põe lá. Porque o nosso grupo aqui não é pra isso. Entendeu? O nosso grupo aqui não é pra isso. Então, Dicão, o outro amigo lá que é a DM, nós três aqui que somos responsáveis pelo grupo, não vamos deixar isso acontecer de novo. Tá feita a advertência, seja lá quem for. Pode acontecer sim da pessoa colocar alguma coisa e cair em grupo errado e na mesma hora lá pedir desculpa se redimir que foi errado e apagar a postagem. Caso contrário, ela já vai ficar na advertência com cartão amarelo. Tá bom? É isso aí.